Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robótus Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, top 10 robôs meta do mês de janeiro, sim, mais top 5 titãs Lembrando pessoal, essa lista que eu vou passar aqui agora não sou eu que faço, tá? É a lista de meta mensal que o jogo disponibiliza lá no Discord, tá? Eu pego diretamente de lá, então não sou eu que faço Porque sempre tem alguém perguntando Douglas, por que tal robô não tá? Douglas, por que tal titã não tá mais no meta? Douglas, então já respondendo, tá gente? Não sou eu que faço Eu apenas copio e colo Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho aqui pra vocês O sorteio desse mês dos membros nível mestre aqui do canal No caso, quem recebeu o prêmio foi o Ailton Lennon Muito obrigado e parabéns pelo prêmio, Ailton No caso, foi o presente desse mês Foi um quadro grande do robô Shailon e da nova pilota No caso, um combo completo aí pra você garantir Douglas, como que faz pra mim ganhar? Basta você se tornar membro do nível mestre Que você concorre a prêmios E participa do nosso grupo do WhatsApp E sem mais enrolação Simbora de tópico Em quinto lugar No top 5 titãs meta do mês de janeiro Fica com ele O Minus Ele tinha caído no meta No caso, ele tinha saído do meta, né? E recentemente, ele voltou Ele é um titã bom de se jogar O problema, no caso, pra você usar ele Principalmente em ligas altas Se chama Newton Porque o Newton te levita e te mata Não tem muito o que fazer Depois do nerf do Newton Aí sim, vai dar pra jogar Tranquilamente com o Minus É um titã No caso, não tem muito poder de fogo Mas ele é bem ágil No caso, ele consegue percorrer longas distâncias Em pouquíssimo tempo É um ótimo titã de rush E com isso, ficou com o nosso quinto lugar Do mês de janeiro Em quarto lugar No top 5 titãs meta do mês de janeiro Fica com ele O Luchador É um excelente titã É um titã bem sólido É um titã de rush também Porém, tem muito mais vida Do que o Minus, no caso E também ele aguenta muito mais pancada Principalmente se tiver com todas as habilidades De durabilidade No caso, de mais vida No seu piloto do seu titã Ele é um excelente titã Aguenta em ligas altas E ele tem disponível na loja pra comprar Vale muito a pena Em terceiro lugar Do meta de janeiro Fica com ele O titã Hulk Apesar dele já ter sido balanceado Vai ser nerfado de novo Na próxima atualização Mesmo assim Ele vai continuar sendo um excelente titã Ele recupera a vida Ele tem escudo No caso Ele consegue percorrer longa distância Com o seu salto Então é um titã bem completo até Vale muito a pena Principalmente se você tiver A pilota dele Que dá um buff Legal nele E ele ficou Em terceiro lugar Do mês de janeiro Em segundo lugar Do mês de janeiro Fica com ele O novo titã Eiffel Apesar de ser um lançamento Ele não conseguiu Ultrapassar o Newton O Newton Ainda dá Uma coça nele Não é à toa Que vai precisar Nerfar O Newton Para esse carinha aqui Ocupar o top 1 Do meta No caso Ele vai subir Mais empurrado Ele é um excelente titã Certo Principalmente Se você tiver usando As armas de curva Ele consegue Fazer bastante coisa Ele tem seu voo E sua camada Extra De durabilidade Concedendo Durabilidade extra E também Ele tem Habilidade de dash Ele consegue Percorrer Uma longa distância Usando o seu dash Em primeiríssimo lugar Não podemos colocar Outro O titã mais quebrado Já visto No ano passado E nesse ano O titã Newton Ainda mais Com essas armas Fugo e tonas Deixou ele Muito quebrado E pela distância Que elas alcançam 800 metros Passa a ser Um sniper De hit kill Não é à toa Que é o titã Mais quebrado E o mais pedido Para ser nerfado O pessoal Pediu em peso Para poder nerfar Inclusive Nessa Nessa semana Nesse dia Que está saindo Esse vídeo No caso Já teve mudança No rebalanceamento Dele Que eu vou trazer Outro vídeo Explicando as mudanças No rebalanceamento Que já teve mudança E Infelizmente Ou felizmente Para outras pessoas Infelizmente Para algumas Ele vai perder O top 1 Do meta Sim Na próxima atualização Ele já vai Sair Do top 1 Do meta Deixando aí A posição Para o Eiffel Agora vamos Passar para o Top 10 Robôs meta Do mês de janeiro Em décimo lugar Fica com ele O Imug A famosa Cigarra Tá aí um Robôzinho Que nunca foi Nerfado É um excelente Robô Vale muito A pena Você usar Ele abre Portais Certo Ele voa Fica furtivo Recupera a vida Faz café E abre portal Muito top Mesmo Vale muito A pena E é um Robôzinho Bem chato De se enfrentar Porque Se você não tiver Quarto radar Você vai sofrer Um pouquinho Ainda mais Se o seu inimigo Que tiver de Moog Estiver usando Sobrevivente Hábil Que recupera Uma habilidade Não é hacker Tá gente Não é hacker Alguns robôs Aqui tem Sobrevivente Hábil Que quando chega 50% Da vida Ele pode Usar sua habilidade Novamente E ficando aí Em décimo lugar Do mês de janeiro Em nono lugar Do mês de janeiro Fica com ele Scorpion Sim O Scorpion Subiu No meta E nem é porque O jogo Deu Scorpion Pra todo mundo Porque ele subiu Antes Mas a tendência Agora é subir Mais ainda É um excelente robô Vale muito a pena No caso Ele é bem forte E bem chato Na partida Até Muito bom Direitinho O Crysis Ultimate Ultimate Fenrir Tá aí a primeira vez Que um Ultimate Entra Na lista De meta No caso Nessa posição Né Em sexto lugar Ele é um excelente Robô Certo Ele até parece um titã Ele tem muita resistência Ele tem mais pontos De defesa Ele tem mais vida Do que O Fenrir Normal Tá Ele aguenta Muito mais Pancada também E se tiver Usando a nova pilota Os titãs Vão fazer Cócegas nele Porque ele não vai sofrer Mitigação dos titãs É muito top Também Vale muito a pena Se você conseguiu Pegar ele Ficando aí Em sexto lugar Do mês de janeiro Em quinto lugar Fica com ele O novo robô Shenlou Que nada mais Nada menos É um Scorpion 2.0 Esse robôzinho Aqui tem um poder De teletransporte Porém Ele tem o mesmo Poder de fogo De um Fenrir Pensa numa coisa forte Porém Ele é muito fraco Em questão de vida Ele vai embora Muito rápido Se você Não conseguir jogar Direito com ele Ele acabou de chegar E já subiu No meta Ficando aí Em quinto lugar Do mês de janeiro Em quarto lugar Do mês de janeiro Fica com ele O robô Dagon O primeiro robô Com seis armas É um excelente robô Certo Com ele Você consegue Fazer tudo Você consegue Ruxar com ele Você consegue Usar ele De médio alcance Como você consegue Também Usar ele De camper Que qualquer jeito Ele vai ficar Muito bom Por causa Da quantidade De arma Que ele tem Seis armas Mesmo sendo leve É muita coisa E você consegue Fazer muito Estrago Na partida E se você Souber Usar o escudo No tempo Certo Ele fica Muito quebrado Igual a gente Aqui na gameplay A gente Vai levar Esse bode Aqui Tranquilo E calmo Em terceiro lugar O top Dez Robôs meta Do mês de janeiro Fica com ele O Ophion O matador De titãs Que infelizmente Vai ser Balanceado Na próxima Atualização Ele vai ficar Horrível Por isso Antes que alguém Me pergunte Nos comentários Já vou falar Aqui pra vocês Não compensa Mais o Ophion Ainda mais Se você tiver Mestre Campeão Não vai Compensar mais Se você tiver Numa liga Mais baixa Aí dependendo Da liga Também Daí sim Vai dar pra usar Mas do contrário Infelizmente Não vai dar Pra usar Esse robô Em liga alta Ainda mais Que em breve Eles vão lançar Outro matador De titãs Que no caso Vai substituir O Ophion Mas por enquanto Dá pra usar Depois do rebalanceamento Vai dar pra usar O Seraf Sim Vai voltar O Seraf Tomara que o pessoal Não tenha vendido O Seraf Depois que o pôr Mas Por enquanto Ele ficou Em terceiro lugar Até a próxima atualização E em segundo lugar Com a medalha de prata Do nosso Top 10 Metas de janeiro Fica com ele O Kuri Só tá esperando O Bode Receber um nerf Pra poder Entrar no top 1 Porque Isso aqui É tira e queda Vai Entrar No top 1 Do meta Assim que o Bode For nerfado Douglas O que que esse Robôzinho Magrelo faz Ele joga Duas torretinhas No chão Que ela fica Atirando Durante 8 segundos Se o seu Robô tiver MK3 Tiver MK2 Ele fica durante 6 segundos E você ganha Uma Camada Extra De vida Se eu não me engano É 375 mil De vida Que você ganha Deixando ele Muito tanque Ainda mais Que o tempo De recarga Dessa habilidade É apenas 6 segundos No caso Recupera muito Rápido A habilidade Ainda mais Que ele tem Sobrevivente Hábil Também E se O usuário Desse robô Souber combar Modulativo Nave E habilidade Esse robôzinho Aqui fica Imortal Eu ainda tô Arrumando um jeito De matar ele Eu acho Que eu encontrei Um jeito De matar ele Mas Eu vou trazer Isso em vídeo Tá O robô é tão Forte Que só A presença Dele no jogo Já faz Live Legends De tão Quebrado Que esse robô Tá Ele vai receber Um nerf Sim Ele vai receber Um nerf A torretinha dele Vai perder dano Mas Não vai mudar Nada Vai continuar Sendo Um robô Muito forte E quebrado E em Primeiríssimo Lugar O robô Mais quebrado De 2023 Fica com ele O bode Doidão O famoso O Chocote É um robô Que corre Ele Basicamente Durante a habilidade Não recebe dano Tá Ele recebe Dot Convertido O dano recebido É convertido Em Dot E ele tem resistência Ao efeito Dot Era 60% Diminuiu Para 40% Mas continua Sendo um Excelente robô Ele vai ser Balanceado Certo Ele vai sofrer Um pouco Com isso Mas Ele vai Continuar Usável Tá Gente Vai continuar Usável Tranquilamente É só Não jogar Mais ele No time Inimigo Mas com certeza O pessoal Da campeão Vai tirar Ele do hangar E vai esperar Lançar o próximo Que se eu não me engano É depois Do Do novo titã De escuro roxo O Budweiser Que a gente Apelido ele No caso Depois do Budweiser Que se eu não me engano Vai vir Um Robô Tanque Para poder substituir Esse carinha Aqui Tomara que não seja Mais um da Icarus Tomara que não seja Mais um da Icarus Mas Vamos ver Mais pra frente Mas Esse aqui É o robô Ele ganharia A medalha fácil De robô Mais quebrado Já lançado No War Robot Sem dúvida Isso Eu não tenho dúvida É o robô Mais quebrado Já lançado Até hoje Desde quando Eu comecei A jogar esse jogo Nunca teve Nada parecido E bom pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou Tchau Tchau